Fala galera, beleza? Estamos aqui com uma presença ilustre. Ele que é o cara, um radialista, que tem muita história para contar. E aí, ele abriu a porta, a gente está aqui na casa dele, olha a churrasqueira aqui. Fazendo onda, meu irmão, pelo amor de Deus. Ele, o grande radialista do estado do Pará, Aldo Gonçalves. Pelo amor de Deus, estou aqui, estou no estaleiro, igual o barco velho. Sai do barco velho, vai para o estaleiro, vai dar uma consertada, aperta aqui, aperta ali. Estou no estaleiro, mas estou feliz da vida, a gente está fazendo essa parada. Estou aqui com o Michel, com a Kátia, que está ali assessorando com o meu amigo, o Pedro. E a gente tem muita coisa para contar, a minha época de Santarém. A época que eu morei em Santarém, fiquei lá até 14 anos. Há de uns 14 anos, me expulsaram de lá. Porra, eu vim nadando. E vocês chegaram aqui, eu não estava esperando. Eu acabei de fazer para o meu cachorro. A comidinha do Chico, né? Eu fiquei sabendo. O moleque todo fresco, o cachorro, tudo de sacanagem, não. Ele come de dia, peito de frango. Nossa, mãe. Eu vou dar peito de frango para ele, qualquer dia escondido. Aí, eu faço a comidinha dele. Até porque a manhã é curta, né, Michel? Sim, é corrida. Se eu lavo, eu não cozinho, se eu cozinho, eu não lavo. É complicado isso. Cara, é tu mesmo, tu vai lá, corta, faz... Isso, eu faço tudinho. É um dono de casa. Dona. Dona de casa. Meu filho que tem sorte, porque ele tem duas mães. É o seguinte, a gente vai começar aqui. Sabe que o podcast é um bate-papo. É isso que a gente está fazendo agora. Descontraído, sem roteiro, sem muita... Não foi nenhuma. Nada engessado. Nada, nada engessado. Não tem nada escrito aqui. Para você ter uma ideia, eu não estava nem esperando. É sério mesmo. Foi tipo pegadinha. Foi tipo pegadinha, vamos embora. Eu disse, meu irmão, eu não fujo de injeção. Não porque tem um moleque que é anoiado, foge de injeção, né? Sim, sim. E ainda tem aquele outro mais anoiado, que ele não quer ver a agulha entrar. Se o bacana é ver a agulha entrar, meu irmão, eu vou perder uma chance. Aldri. Oi, amor. Eu quero saber de você, assim... Posso chamar de amor? Pode. A gente está na tua casa, né? Não. Ah, Michel, Michel. Eu quero saber de você, como foi, desde o início, né? Eu fiquei sabendo, eu li algumas... Isso, eu fiquei sabendo que tu era um cara tímido. Tímido, acanhado, inibido, envergonhado. Tudo isso, João. Chamaram-se que é a tua mãe na escola. A tua. Não tem papo de dar mãe, não. Mas a gente prometeu, não meteram nem de mãe. Rapaz, levaram. Porque era um colégio de Santarém. Sim, fala lá. Era colégio norte-americano. Tu és de Santarém, né? Foi de Santarém. Mocorongo. Mocorongo. Colégio CDA. Colégio Dom Amando. Era de padre. Aí, toda segunda-feira, algum aluno tinha que levar alguma coisa na cabeça. Uma piada, uma poesia. Aí, fazia o sorteio lá e tinha que ir lá pra frente. Aí, porra, deu eu. Deu eu. Fui lá pra frente da sala. Fiquei. Fiquei. Tinha uma música que eu gostava de cantar. Barracão de Zinco, o nome da música. Meu irmão, já tava lá uns 10 minutos. E o professor, assim, começa. Quando o professor olhou, eu já tava me mijando. Foi mesmo. Tu tinha quantos anos, mais ou menos? Eu tinha 12. 12 anos. 12. Aí, mandaram chamar minha mãe. Aí, ela já disse, ele mijou onde ele quiser. Bacana que a tua mãe era parceira, né? É, ele mijou onde ele quiser, pô. Deu vontade. Aí, porra, depois eu, mijão. Olha, mijão. Caramba. Ficou um trauma, né? Ficou um trauma, mas eu não pegava a corda. Só ia pra porrada. Escuta. Não, peraí. Fala aí, fala aí. Aí, aí tu começa a trabalhar, né? Porque eu, porra, eu vou já, se eu gosto de contar piada. Eu já vou lá pra frente, declamar uma música. Aí, eu peguei o macete. Eu já levava uma piada pra contar. E, escuta, eu fiquei sabendo que esse, a tua vocação pra radialista vem de família, né? Meu pai, meu pai trabalhava em rádio. Ele editou de uma rádio em Santarém. Tinha programa lá. Fazia onda, velho. Fazia onda. Como é o nome do pai? É, João Silvio. O nome dele é um palavrão. Nossa. É, João Silvio Pereira de Pinho Gonçalves. Porra, olha pra dizer, velho. Então, ele tá manhando. E como é que funcionava o trabalho dele? Como é que era? Era na rádio? Era na rádio. Ele ficava na rádio, ele tinha também, que a gente chama de carro som, que ele gravava em casa, tinha em estúdio, e a gente ficava lá vendo. Ele começou a levar a gente pra rádio desde novinho. Desde moleque mesmo. Qual a primeira lembrança que tu tens, assim, de rádio na tua vida? Rapaz, de rádio, ele levava pra gente ficar prestando atenção como ele fazia. E ele levava a banda, a porra das bandas, pra tocar dentro do estúdio. E como é que era nessa época, cara? Cara, nessa época eu não podia falar no estúdio, quando aparecia a luzinha no ar. Porra, tinha que ficar calado e os caras lá tocando. Aí nessa hora, quando diz no ar, não pode falar da vontade de tossir, de espirrar. Tranca tudo. Tranca tudo. Tudo que é buraco do corpo. Aí foi assim que a gente começou. Aí depois veio meu irmão, Arturo Gonçalves. Foi o primeiro a trabalhar em rádio também. Então a família toda de radialista. Todo mundo foi... Então o Arturo foi o primeiro. O Arturo, depois veio o Silvio no vácuo. E eu sou o último caçula. Porque tem uma história que é bacana. Conta aí. Meu pai e minha mãe, porra, mora a ter um filho. Aí fizeram o Arturo. Aí olharam pra ele, olharam e disseram, porra, não deu certo. Bora fazer outro. Aí pá, fizeram o Silvio. Quando eles olharam, eles disseram, porra, bora fazer outro. Porque também não deu certo. Aí veio eu. Aí foi uma festa. Obra de arte. É que a gente acertou. A gente acertou. Era mega cena. Olha, eles vão ficar com ciúme aí, os irmãos. Com ciúme. Quem tá aqui falando sou eu. Se fosse eles, eles iam fazer a mesma coisa. Aí pronto. Aí quando eu tinha 14 anos, eu vim pra Belém. Eles já estavam aqui, aqui trabalhando em rádio também, né? Porque era a Rádio Cidade. Mas lá tu ficou com quem lá na época? Com os avós e tal? Não, eu fiquei com a minha mãe, com o meu pai. E aí depois a gente fugiu. Ah, veio a família toda pra Belém. Foi, foi. Entendi. Isso a gente tá falando de quê? De... 1984. 84. Aí vocês chegaram em Belém. Mas o teu pai chegou em Belém pra trabalhar em rádio? Não, ele ficou lá. Ah, ele ficou lá. Ele ficou onde? Só tua mãe... A tua. Eu vou tentar não cair mais neve. Escuta. Aí vieram você e os três irmãos. Eu, minha mãe e o Silvio Arturo. A gente veio pra cá. Aí, meu irmão. Quando a gente chegou aqui, o Silvio e o Arturo já trabalhavam na Rádio Cidade. Aí eu queria também. Digo, pô, vou pegar esse vácuo. Eu disse, não tem condição. Não tem condição hoje. Aí ele tinha um programa também. O Arturo tinha um programa aqui. Na época era o programa dos apaixonados. O New Romantic. Nossa. Que rolava na Rádio Cidade. Aí a... E tu só na vontade. A gente me deu só na vontade. Mas aí eu já me dava bem, que eu ia no vácuo. Entendi. Eu ia lá pra rádio e eu ficava na porta. Pô, irmão do cara. Eu dizia, porra, tal. O apartamento que eu morava era no mesmo prédio da rádio. Tu não quer tomar uma água. Abelha. Aí pronto, meu irmão. Os caras vieram. Aí eu fui na rádio. Comecei a fazer testes com a minha amiga Heloísa Rum. Na rádio que eu trabalho hoje. Só que o nome era Carajás. Então, na verdade, a rádio... A primeira rádio que tu trabalhou foi a Carajás FM. Carajás. Eu estagiei lá. Isso, Carajás FM. Estagiei lá. Aí depois eu fui trabalhar na Liberal. Aí fiquei na Liberal. Da Liberal, eu saí da Liberal. Fui. Porque hoje em dia é Diário FM. Na época era Belém FM. Uma rádio pop. E lá tava eu, moleque. Fazendo onda. Aí fiquei. Aí depois veio a Transamérica. Trabalhei na Transamérica. Só que eu tava fazendo faculdade. Então eu tinha meu... Mas eu fiquei sabendo que tu é engenheiro, cara. Engenheiro civil, irmão. Nossa. Pelo amor de Deus. Quantas obras já tem do Aldri por aí? Não, porque caíram. Caíram. Parecia a história dos três porquinhos. Sim. O lobo lá. Soprado. Já era. Obra do Aldri. Isso. Ainda trabalhei um ano como engenheiro. Depois fui pra Marajoala. Que na época era a Rádio Jovem. Só que veio a Jovem Pan pra cá. E disseram, ei, meu irmão. Vocês estão imitando o nome da rádio dos caras lá. Aí mudou. Pra Marajoala. De Marajoala. Aí eu já fui pra 99 e tô lá. Pra 99 e já... Bom tempão. Entrei na 99 e em 96. E como é que foi assim? A tua primeira experiência? Como... Como tu debutou? Como tu debutou na Rádio? Eu não posso contar porque fui entre quatro paredes. A minha primeira experiência. Na rádio. Na rádio. Moleque, eu gelei. Que era Carajás. Aí eu fiquei. Meu amigo Tomazio não precisou se ausentar. Que tinha... José Tomazio. É. Ele tinha que ir pra Mosqueiro lá. Que tinha tribo elétrico. Esses negócios. E eu fiquei pra fazer. O horário dele mesmo. Sem sacanar. Não veio aquela lembrança de falar em público? Que é lá da escola ou não? É bacana. É bacana que na rádio é diferente. Às vezes eu vou apresentar baile de formatura. Eu ainda gelo. Porém, crença é que pariu. Eu gelo. É treme. Mas na rádio não. Que fica ali a Linda. Que trabalha no estúdio. E a gente só vê o vidro. E se o saco tinha um ou outro. Mas a primeira vez na rádio. Na rádio. Gelou. Gelou. Gela. Quando tu te toca. Que tem uma porrada de gente ouvindo. Aí tu gela. Ainda mais quando liga algum amigo. É moleque, eu tô te ouvindo. Caramba. Bom, raia cara. E essa primeira experiência. Ligou alguém pra falar contigo? Como é que tu te lembra mais ou menos? A gente que ficava atendendo. Normalmente ligavam na época pra pedir música. Sim. Hoje em dia ninguém pede mais música pra rádio. Hoje em dia o cara quer ouvir a música dele. E ele já vai lá e... Vai na palma da mão. Gravava, né? Dava o play e o rec. Dava o play e o rec. Porra. Aí tinha uma música. Aquela da Blitz. Que todo mundo queria ter. Aquela. Aquela da Blitz. Foi a primeira dela. Aí eu ficava com o dedo lá pra gravar. Aí a porra da rádio. Colocava a vinheta bem no meio. Queimava a música. Ou então o locutor falava. Aí dizia. Porra, não fala no meio da música, filho. Pois é. E hoje em dia a gente fala no meio da música. Ah, a gente tinha uma bunda. Graças a Deus a rádio hoje em dia evoluiu bastante. Dá pra gente fazer uma... E me diz uma coisa. Uma curiosidade. Com o advento da tecnologia, né? Sim, senhor. A rádio antigamente ela tinha uma... Os equipamentos eram diferentes, né? Houve uma evolução muito grande? Mudou pra cara! Ah, isso mesmo. Porque quando começou era o vinil. Vinil, mas a molecada de hoje não sabe nem o que é vinil. É o bolachão, o disco. Então tudo é da época do vinil. É da época do vinil. É do vinil. E aí, sim. Conta lá, Aldrin. Aí a gente não tinha praticamente tempo nem de ir ao banheiro. Porque tinha um problema também que às vezes o disco engatava. A agulha engatava e ia ficar... Aí o que acontecia? A gente pegava uma porrada de disco. Tinha programação musical. Aí ficava colocando o disco no ponto. Dava uma meia volta. Que era pra não chorar. O chorar é quando a música começa logo. Aí a gente ficava na rádio. Aí veio... Tinha o disco. Bolachão. Bolachão que a gente tocava a música. E tinha o cartucho que a gente tocava os comerciais e as vinhetas da rádio. Mas como é? Colocava o cartucho? Enfiava o cartucho. Assim, igual um celular desse. Aí enfiava lá. No buraco da cartucheira. Cartucheira. Já entendei caceteira. Sim, sim. E pior que depois veio a caceteira. Veio a caceteira, caceteira. Veio só... Depois de maior idade as caceteiras chegaram. Então até hoje por aí, né? Ele mesmo dá ponto. Dava ponto. Aí era hoje em dia. A galera nem sabe o que é isso. Aí depois veio a caceteira. Que colocava a fita cassete. Sim. Ela voltava sozinha também. Já voltava pro ponto. Aí, meu irmão, veio o disco. O compact disc. É uma roda com um buraco no meio. Duas letras. Começa com C e a outra é... Pula, pula, pula. Compact disc, né? Isso. Beleza. É D. Mas teve uma porrada de gente aí achando que era... Que era... Foi exemplo. Sim. Aí o CD também pegou pouco. Aí veio o computador. E o computador... Facilitou a vida, né? Pula, meu irmão. Primeiro que os caras que programam as músicas, outros programam comercial. Eu só ponho a pausa, penso numa merda pra falar. E chuchou. Aí foi, meu irmão. Essa brincadeira mudou bastante a tecnologia. Hoje em dia todo mundo já trabalha com comercial. Mas teve também o MD. Que era um CDzinho pequeno. Foi bem curto também, né? Foi. Foi. O período de vida foi curto. Foi. Abortaram ele. E assim, Aldri. Tu que trabalha em toda essa evolução. Há uma diferença muito grande na qualidade do áudio? Porra, com certeza. Porque como a gente trabalha hoje, ele é comprimido. Eu vejo em MP3. Aí quando comprime, o computador comprime, perde a qualidade. O analógico, o discão mesmo, tem gente que prefere o som do dia. Cara, eu pensava que era o inverso. Na verdade, tu queres dizer que o disco... O vinilzão que dá o som. A qualidade é melhor do que... É porrada, é porrada. É mesmo? No computador ele comprime. Quanto mais comprime, quatro vezes, seis vezes, oito vezes. Aí vai perdendo a qualidade. Aí fica enlatado. Parece que tu tá cantando dentro de um camburão. Entendi. Mas facilitou. Facilitou que não tem mais que uma porrada de disco dentro do estúdio. E assim, você com um estúdio pequeno, né? Com uma mesinha ali, você consegue fazer a onda, né? Já é uma rádio, é uma transmissorzinha. Se for legalizado, tu já coloca lá... Ah, é uma metficha. É uma metficha. E toca música que o povo gosta de ouvir. Nada de lançamento. E assim, eu lembro que parece que quando tu começou... Era sempre tu forte pra essa linha do regional, né? Pro brega, pro... Brega, porra bacana. E o humor também. Existem rádios que trouxeram o humor pra nós. Eu lembro que parece que você e o... Que era da Liberal, que colocaram o humor dentro da rádio. Metei a brincadeira, é. Porque a rádio era séria. Os locutores daquela época tinham que falar grosso. E, pô, como é que eu vou falar grosso? Puta merda. Não tem a menor condição. Aí já olhava. Teve uma vez um cara que foi gravar um comercial lá na rádio. Ele disse, eu quero com aquele cara que tem a voz de pato. Quem era? Eu tava do lado dele. Ele disse, voz de pato é a tua mãe que tem. Aí ele ficou puto. Eu disse, tá, pato não, pato. Foi. E aí, hoje em dia, não importa a voz, a qualidade de voz. Vai do cara falar bacana. A desvoltura, né? É, e tem que ter um humorzinho pra ficar colocando, que o humor acaba sendo o sour. E tu te lembra do primeiro programa que tu conseguiu inserir o humor? O humor foi na época da Transamérica. Ou seja, logo no início tu ainda trabalhava naquele padrão, né? Naquele padrão. Eu teve um show. Porra, sobrou pra mim, que eu vou tirar uma brincadeira dessa. Era um show do Biquíni Cavadão, lá em Salinas. Só deu pra mim. Só sobrou pra mim. Conta aí, conta aí pra gente. Eu peguei o público da gente pra porra, né? Que era na praia. Eu disse, eu vou baixar a minha mão esquerda. E todo mundo diz, bum, só um lado. Diz, bum. Quando eu baixar a mão direita, a galera diz, dá. Aí eu levantava o braço. Aí quando eu baixava, a galera, bum. Eu baixava o outro lado. A galera, dá. Diz, agora eu vou fazer mais rápido. Aí, bum, dá. Só deu. Diz, porra, brincadeira. Os caras não sabem nem brincar de bunda. Aí foi, meteu o humor no rádio. Aí, graças a Deus, mudou a rádio também. Porque hoje em dia, ninguém mais quer falar grosso. Já tá todo mundo querendo falar fino. E tem os personagens que são criações tuas, né? Não tem uma... Não, eu normalmente brinco com os outros personagens. Entendi. É, brinco com os personagens. Mas vem gente que, por exemplo, vamos colocar mais atualizado. Por exemplo, tem o teu programa que hoje é de maior sucesso, é o Na Onda, né? Aham, sim. E tem o pessoal que entra lá, que fazem parte do grupo. A gente vai pegando na marra. É, como tem o Coronel Vergulhinho, que é o Cacique Cara de Pau, que ao mesmo tempo é a vovó Antônia. Aí vai chegando, vai falando. Ih, não tem roteiro, não tem nada. Olha, a gente, cada um que chega lá, mora, mora, falar. Mora, mora, Cacique. Mora, bota o Cacique aí. O que é que a gente vai falar? Porra nenhuma. Eu vou dizer que o estuprador invadiu tua tribo, saiu comendo todo mundo. Aí ele vai criando, que ele é bom pra porra. Entendi. Mas o cara tem que ter esse feeling, né? De pescar aí. Já puxar um assunto. Às vezes ele não sabe nem o que. Ele entra no estúdio, aí eu já... Cacique, que olho roxo é esse? Aí ele já vai ter que bolar uma história em cima de um olho roxo. Aí eu já não tô mais nem aí. Aí ele devolve pra mim e a gente vai... E o Na Onda hoje é um campeão de audiência, né? É, a gente tenta fazer, mas é porque é o povo. Aí quem manda é o povo. E a voz do povo é a voz de... Deus. Isso mesmo. Beleza. Porra, meu irmão. Onda. Não, mas eu... Só te interrompendo. Fala lá. É que essa parte de brincadeira eu fazia muito no colégio. E eu sempre me dava mal. E era essa mesma pegada que tu fazia hoje, que tu fazia no colégio? Fazia no colégio. Porra, eu fui em suspense porque o Tancredo Neves morreu. Sim, eu lembro. Aí reuniram no auditório que iam liberar o colégio. Eu tenho que dizer, era no ideal. Aí a gente foi pro auditório. Aí eu fui tirar uma brincadeira na hora errada. Aí o diretor disse que o colégio estava triste, mas ao mesmo tempo estava orgulhoso, porque um aluno que passou no Ita tinha sido convidado para o enterro. Aí eu levantei meu braço. Disse, levante. Você está sabendo. Eu disse, ele vai ser o coveiro. Meu irmão. Isso deu uma merda. Aí ficaram rindo. Não era o momento para fazer uma brincadeira dessa. A gente só disse, me espere lá fora. Aí eu saía, a galera rindo, eu saindo. Quando eu passei pelo lado dele, disse, fazia uma coisa lá fora não. Não é para a sua casa. Três dias. Digo, uma brincadeira. Outra brincadeira de colégio. Eu morava ali na Presente de Vacas. Eu estava indo para o colégio. Aí a gente ia passando nas paradas de ônibus. A galera ia se unindo. Aí para chegar mais rápido no colégio, o que a gente faz? Você vai apertando em campainha. E pique, e corre. Aí um dia eu fui nessa brincadeira de correr. Eu tropecei. Aí na frente do barco do parque, meu tênis abriu a frente do tênis. E pega, porra, eu não vou com esse tênis aberto. Não. Talvez eu seja capaz de alguém chegar e rasgar. Que moleque, né? Sim, sim. Aí eu entrei na Americana, comprei uma Super Bonder. Só sentei lá, peguei a Super Bonder, passei no tênis. Meu irmão, eu não sabia. Esquenta. Esquenta aquela porra. Eu tirei o tênis. É, eu estava fumaçando. Eu não estava de comer o meu dedão. Cabe igual um churrasco. Aí eu, pá, levei a Super Bonder no bolso. Eu disse, já sei que queima. Já teve um estalo ali. Já, já. Me dei mal também. A porra do moleque sentar na minha frente resolveu ir no banheiro. Eu já puxei daqui a Super Bonder. O moleque, quando ele foi sentando, eu ia dar só uns pinguinhos na cadeira dele. Só que quando eu apertei... Caramba. Foi a metade do tubo. O moleque sentou. Deu uns cinco segundos, dez segundos. A quentura. Ele disse, que porra é essa na minha bunda? Porque a minha bunda está pegando fogo. Ei. Ele pipioca. De repente, ele levantado logo. Ele ainda ficou um tempo. Quando ele levantou a cadeira, foi com ele. Ei, meu irmão, merda. Merda. Tiveram que cortar a calça dele. E eu aqui atrás, olhando, eu digo, porra, já vou pagar uma carteira. Agora eu vou pagar a calça do moleque. E bora ver o que vão fazer comigo. Adivinha? Três dias em casa. De novo, três dias. De novo. Ei, teve um ano que eu fui suspenso dez vezes. Mas não era assim, por fazer cagada pesada. Era brincadeira na hora errada. Meu irmão foi para... Ô, Silvio. Foi para o Paraguai, que nessa época iam fazer compras. Sim, sim. Ao safio ouro. Uds, era uma onda. Era uma cagada. Ainda bem que era tudo oficial. Aí... Fui para o Paraguai. Aí voltou. Ele trouxe um relógio, um relógio bonito. Ah, a do isqueiro primeiro. Aqueles isqueiros que saiam um raiozinho. Sim. Pois é. Eu desmontei. Aí a galera ficava na fila da cantina. Eu ia lá no braço e dava um choque. Eu falei, é, pô. O que é essa? Tinha, pô, de um professor só de ouro. Mostrei, mostra aí. Ele deu no dedo dele. Na hora que eu ia dizendo, não, deu choque nele. Aí eu me dei mal também. Três dias de novo. Três dias em casa de novo. Foi, foi bacana. Mas eu estava contando outro que eu esqueci. Ah, não. Tinha um moleque lá no colégio também que eu fazia CS, ciências exatas. Sim, era a época. Eu também cheguei a fazer. Foi. Aí tinha a sala do lado que era ciências humanas. Só que, porra, ciências exatas no meio da conta não tem como liberar a galera, né? Aí normalmente a gente saia um pouco mais tarde. Eu tinha um bicho da sala do lado que colocava a boca, não tem? Tem a porta da sala. Ele colocava a boca. Todo dia esse porra desse moleque. Aí a gente se reuniu. Bora pra forra. Aí como? Eu fui e comprei um êmbolo de injeção. Sim. Uma seringa de injeção. Aí eu comprei. Diz, quando ele coloca, eu vou ficar embaixo. O professor estava sabendo. Eu vou ficar lá embaixo. Todo mundo cospe dentro. Todo mundo cuspe. Eu já tinha uns três dedos de cuspe. Eu fiquei lá embaixo. Quando ele botar a boca lá, a galera... Aí só deram o sinal. Quando deram o sinal, eu levantei e... Dentro da boca do moleque. Aí deu uma merda. De sério que aquele negócio, a gente estava se aplicando as coisas. Não era. E pra eu explicar, eu digo, olha, a mulher colocava a boca lá. Todo dia a gente botava a boca lá e a gente já não aguentava mais. Aí a gente resolveu fazer. Melhor cuspe do que fosse micho. Porque a gente tinha um moleque lá que queria do que fosse micho. Esse já era do mal, né? Esse já era do mal. Eu já queria jogar micho. Eu digo, micho não, só um pouquinho de micho. Aí ficou metá-metá. Aí eu queria fazer na rádio, como eu fazia no colégio. Porque eu ficava contando piada. Mas não teve jeito. Acabou chegando essa época. Eu fiz uns cálculos aqui. Sim, senhor. Trinta dias. Trinta dias. Dez vezes. Passou um mês em casa. Um mês em casa. Não, aí me mandar embora. Me mandar embora. Isso já era outubro. Isso eu vou ter que contar. Porque eu vou usar a palavra ser. Sim, sim. Me chamaram lá e disseram. Olha, se tu for suspenso mais uma vez, tu vai ser convidado a te retirar do colégio. Eu disse, porra, então morreu. Vai ficar na minha. Ficar na minha. Até que eu estava chegando. Estava chegando no colégio. Tinha um cara vendendo castanha. O raio, a castanha. Aí, dá o revertério. Eu só ouvia na barriga. Caramba. Aí, meu irmão. Ainda bem que foi silencioso. Aquele silencioso. Aquele silencioso. Meu irmão, era aula de espanhol. Ele só olhou para mim e disse, ei, peidão. Vai, sai. Aí, olhou para o que estava atrás de mim. Que ficou rindo. Eu cheguei a pele e tu também sai. Eu passei por ele e disse, eu não posso mais ser suspenso. Se não me mandar embora, ele disse. Então, diz que é o que te coloquei para fora e vamos para dentro do banheiro. Fica escondido lá. Porra, a gente. Duas aulas no escondido dentro do banheiro. É, normal. Normal. Acontece. Aí, graças a Deus, a gente faz hoje em dia isso na rádio. E, Aldri. Se tu não fosse radialista, ia seguir a carreira de engenharia ou não? Não, não. Eu ia querer trabalhar em rádio. Eu ia trabalhar em rádio. Podia até não ser radialista. Mas eu ia criar talário. Nem que fosse para ir comprar palma na padaria. Na verdade, está no sangue, né? Desde o pai, dos irmãos, entendeu? Isso. Diz tua mãe de novo. Não, não. Estou vacinado já. É, meu irmão, pelo amor de Deus. Aí, a onda foi rolando. Aí, eu tive um problema de... Meus plaquetas que caem. Aí, eu tive que dar um tempo no estaleiro. Mas, estou sendo muito bem cuidado, graças a Deus. Tem uma equipe aí por trás. Então, na verdade, nesse momento, tu estás em casa. Olha, a gente está aqui, olha. Olha o churrasco aqui atrás, a churrasqueira. Entendeu? A gente está aqui com a piscina bem ali. Entendeu? Porra, meu irmão. Daqui a pouquinho. Isso, vai rolar um fígado. Nossa. Não estou te falando. Não, eu queria aproveitar e mandar um beijão para a doutora Priscila, da PW. Nutricionistas Associados. Ela que está cuidando do meu rango. É a melhor que tem, não tem? Priscilina. Beijo para ti. É, Priscilina. É, amor da Priscilina. Cuidando. E ela faz de acordo. É tudo perfeito. É personalizado, né? Algo exclusivo. Isso, isso. Ou seja, aquela dieta, ela pegou, ela fez o estudo. Isso, fez o estudo. Essa dieta, ela é exclusiva para o Aldrin. Para o Aldrin. É, tudo que eu tenho que comer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Os gramas, tantos gramas disso, tantos gramas daquilo. É, é perfeito. Priscila, obrigado. E quando é que tu está de volta na rádio? Olha, está marcada segunda-feira, dia 7. Segunda-feira, dia 7. E não dá aquela agonia, aquela... Agonia! Ontem eu estava em depressão. Já tinha assistido uma porrada de filme Mustang. Um filme que está passando aí. Já tinha assistido Bala Perdida. Zerou Netflix. Uau, Netflix, tu é doido. Ele que já está me sintonizando lá, doido. Ficou dar umas piadas lá para ele. É, onda pesada, doido. Mas, estou sendo muito bem tratado, graças a Deus. Beijo, Cilinha. Sim, foi aí que chegou a onda. Foi aí. Mas, estou me recuperando. Mas, nessa brincadeira, são os famosos males que vêm para bem. Já foram 28 quilos. Cara, tu está agora filé. O que é que vem daí agora, meu Deus? Eu estava esperando. Eu senti no olho dele. Eu senti no olho do Michel. Esse porra está me olhando diferente. Eu estou diferente. Eu estou diferente. Eu estou diferente. Beleza. Mas, escuta só. Me conta. O que isso mudou assim? Essa situação mudou? Houve uma mudança, né? Além da tua alimentação e tal. O Aldrin, se houve uma... Essa questão de ficar em casa e tal. Meu irmão, dá uma deprê. Eu sou muito agitado, hiperativo. Eu quero estar fazendo onda. Eu quero estar... Às vezes eu vou em supermercado, passo 40 minutos lá, que não já chega contra uma fiada. Aí, vai lá no caixa e o cara que está atrás de mim já fica puto, que eu fico conversando com a caixa, com o embalador. Aí, é uma onda. Aí, eu tenho que ir para casa, eu tenho que ir para casa, para voltar e tem horário certo. Eu não gosto de chegar atrasado na rádio. Muito menos de faltar. Ou seja, tu és um cara... Caxias nesse... Isso, é. Chegar, chegar... Porra, se é para chegar na hora, eu vou chegar na hora certa. Porra, faltar nem pensar. E me diz uma coisa. Digo sim, sim. Hoje, tu tens... Casou, né? Nesse período todo, né? Formou família, tem filhos, né? Não, só um moleque. Cabeludo, cabeludo. Só um, só um. E tu? Agora é a minha vez de te perguntar. Agora é o que você é entrevistado? Isso. Tu comecei o entrevistado agora. O teu primeiro beijo, quantos anos você tinha? Cara, acho que eu tinha mais ou menos uns 15 anos. 15 anos. Porque tu quer... Ele ficou... Agora eu vou dizer. Agora eu vou dizer, cara. Entendeu? Ele ficou me olhando... Assim... Tu ainda lembra? Tu ainda lembra, comando? Não. Não. É pio? É pio? É pio? É pio aí que eu freiei. Porque hoje em dia tá dando merda essas coisas. Olha, três dias de suspensão, hein? Três dias de suspensão por aí. Ah, meu irmão. É igual do papo doido. Obrigado. Bacana, cara. É porque uma hora dessas eu já tá com certeza vendo um filme. Isso. Com o Chico lá latindo pra eu dar comida. É igual do cachorro com milão, meu irmão. Pelo amor de Deus. Não, eu cheguei aqui, né? Aí a gente tava trocando uma ideia antes, né? Eu cheguei aqui. Cara, eu vou fazer o Chico. Vou fazer a comida do Chico. Ele tem que comer só peito de frango. Eu vou cortar em cubos e tal. Não sei o que eu falei. Com cenoura. Eu falei, caraca, mano. Olha, o Chico tá melhor que eu, bicho. Olha, se tu quiser passar uma noite aí comigo. Olha o Fred. Olha o Fred ali. Eu vou fazer um frango com cenoura. Beleza. 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 Cara, é aqui, ó. Não sei se dá pra ver direito. O reflexo. Vai lá no YouTube e digita guia podcast. E aí vai poder ver todas as nossas, nosso bate-papo, as entrevistas, entendeu? YouTube, guia podcast ou nas redes sociais, o guia.podcast. Tanto no Facebook como no Instagram. Entendeu? Então, brevemente, a gente tá gravando aqui na residência do Aldri. E logo, logo isso vai estar lá disponível lá nas nossas plataformas. Me avisa, me avisa, me avisa. Porra, meu irmão. Cagada. Outra história. Cagada, cagada. Pegaram o cara. O navio afundou. Só sobrou ele. Nadou, 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 nadou. Chegou na porra de uma ilha lá. Aí, meu irmão, os canibais estavam lá. Os canibais cantando. A nossa história. O nosso amor se transformou. Os canibais estavam lá. Aí, meu irmão. Pegaram ele. Uga, uga. Uga, uga. Uga, uga. Levaram pro chefe da tribo. Chefe da tribo. O cacique, cara de pau. Disse. Ó. Ele já dizendo. Mudo puto eu. Mudo aborrecido. Aí disseram. O chefe da tribo disse. Uga, uga. Ou morte. Ele. Porra. Uga, uga. Uga, uga. Meu irmão. Veio índio. Uns dois metros e dez. Levou ele pra dentro de uma oca. E uga, uga. E uga, uga. E uga, uga. Só ouviu grito pra lá. Grito pra lá. Ele ficou quinze dias depois. O chefe da tribo disse. Pega o homem branco. Uga, uga. Ou morte. É o ga, uga. Porra. Apaixonou. É. O ga, uga. E o índio. O ga, uga nele. E o ga, uga. O ga, uga. Até que porra. Quinze dias depois. Ele já não aguentava mais. Ele já tava andando de joelho. Aí. O chefe da tribo. O ga, uga. Ou morte. Ele disse. Você fez uma coisa. Morte. O ga, uga nele. Até ele morrer. Pô. É doido. Pessoal. É. Com essa história aqui. A gente já tá chegando aqui no final do podcast. Bate papo bacana. Descontraído. Eu acho que se. Esse aqui eu acho que é o número um, Aldri. Futuramente. A gente vai fazer ao vivo. O número dois. Ao vivo. Ao vivo. Valerão mesmo. Com a galera interagindo. A galera mandando. O bicho no pandeiro. Meu irmão. Não. Você sabe que tu toca algum instrumento ou não? Cara, não. Não. Mas tu toca órgão ou não? Nem órgão. Olha. Já tô sabendo pra onde vai. Essa. É. O tarado. O tarado invadiu a casa do cara, meu irmão. O tarado invadiu a casa do cara. Porra, meu irmão. Primeira que passou, ele pegou. Aí. E vucu, 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 vucu. Outro dia, ele pegou, o chefe da casa pegou, pegou a mulher e psss. A mulher do cara. Caramba. O tarado pegou a mulher do cara. Levou no cirurgião plástico. Contou o que tinha acontecido. O cirurgião disse, olha, infelizmente não tem como a gente voltar atrás. Eu sou cirurgião plástico, um dos melhores. Mas não tem como costurar, não tem como fazer. Mas eu não quero que o senhor faça isso. Eu quero que o senhor tire o sorriso do rosto do que é. Será que ela estava feliz? Até hoje ela está procurando pelo tarado. E o tarado está aqui. Oi. Pô, moleque. Prazerzaço. Aproximar ao vivo. Isso. A gente vai fazer ao vivo. A gente vai, meu irmão. E eu queria agradecer, porque, de certa forma, você abriu a porta da sua casa aqui pra gente. A gente vai fazer essa farra. Isso, beleza. Uma farra agradecendo também a Kátia que está aqui com a gente. Meu amigo Pio, o rei da madeira, o Pio, porra. Não, eu não sei se eu vou poder contar. Conta aí, conta aí, conta aí. Pra gente finalizar, pra fechar com chave de ouro. Eu pedi pra ele fazer uma cama pra mim. Ele falou, olha, não tem cama de madeira de pau mole. Só tem de pau duro. Eu disse, será que tem? Vai ficar bacana? Vai ficar legal? Eu disse, ele disse, porra, vai ficar uma cama bacana. Agora, eu querendo dormir numa cama de pau mole. Eu acabava dormindo numa cama de pau doido. Bora, eu já quero fazer o ao vivo. Tu quer fazer o ao vivo? Eu quero fazer o ao vivo. Com plateia já, pra galera ver. Então, olha, a próxima, se de repente tu puderes, vai lá fazer lá no nosso estúdio. Que tem lá uma estrutura, tem um local de plateia, entendeu? E aí, a gente já chama uma galera, entendeu? Já pode convidar aí o cacique também, né? Cacique, cacique vai. Vai de cacique mesmo. Então, a primeira agora tá sendo gravada. A segunda a gente faz ao vivo. E a terceira a gente faz entre quatro paredes. Fred! Frederico! A gente faz entre quatro paredes. Só nós dois. Ei, ei, fala nisso. Fala aí. Um casal, né? Um casal. Sim, sim. Saíram, porra, pra comer uma pizza. Aí, acabaram de comer a pizza, tomaram um negócio de um vinhozinho. Aí, o cara chegou e... Ei, meu irmão. Minha esposa falou, se não rola uma troca de casal. Eu disse, tua esposa? Eu disse, é, minha esposa quer rolar uma troca de casal. Eu disse, porra, então tá pra ideia, irmão. Troca de casal a gente faz. Perguntar pra minha esposa aqui, amor. Quer uma troca de casal? Ela disse, bora. Oi. Meu irmão, quando amanheceu, o cara... Ah, só sorriso. Deu aquela bocejada. Aí, eu vou pro lado e disse, como será que elas estão lá no outro quarto? Era uma troca de casal. Era uma troca de casal. Essa aí, tu já escolhe esse conto, né? Não, vai tudo. Vai tudo? Aqui no... Mexila, vai o que, rapaz? Vai tudo. Nossa, eu tô falando. Ele tá me olhando diferente. Fred, Fred, Fred. Isso é sacanado, ele tá me olhando diferente. Se tu tivesse que ser um animal, que animal que seria? Cara, não sei. Não tem, mãe. Não, só... Vamos lá, um... Cachorro. Aí eu queria dizer, o que come o cachorro? Olha aí, Fred. Ele não tem... Ele não tem predador, né? Ai, bacana, bacana. Obrigado. Pois é, Aldrin. Então, pra gente aqui, deixa um recado agora pra galera aí que vai ver. E já, de repente, o próximo, né? É, o próximo ao vivo. Ao vivo, a gente faz ao vivaço. E se você quiser, a gente faz de novo. Não tô indo. Eu não gosto de usar o meu sobrenome. Porque era Aldrin Da Vinci Weber Lages Gonçalves. Aí eu resolvi tirar o Da Vinci. Não dá 20 mais. Nenhuma. Respeita, rapaz. Eu tinha que ir pelo menos uma, né, Fred? Pelo menos uma, né? Mas não, respeita, rapaz. Eu era o Aldrin da 20, meu. A Aldrin da 20. Eu não tô chegando lá. A pílula já tá azul e escuro. Nossa, mãe. Já é do Remo. Pô, do Remo, então, no... Não, não, não. Peraí, peraí. Porque o cara tinha uma caixa das azulzinhas. Sim. Na casa dele. Aí ele chegou, porra, a caixa das azulzinhas lá, no chão toda rasgada. Porra, só ele e o papagaio moravam na casa. Eu é doido. Cadê as pílulas que estavam aqui? Eu comi, eu comi tudo, eu comi tudo, eu comi tudo. Eu vou precisar. E agora? E agora? Aí ele disse, é, tu que vai pagar. Pegou o papagaio e colocou dentro do freezer. Meia hora depois, ele abriu, o papagaio tava suado pra porra. O que que ele disse? Tá menos 30 e dentro, suiu, tô suado. Tu pensa que é fácil abrir a perna da caixinha congelada? Não foi. É muita história, é muita história. Bora pra cima. Vamos guardar um pouquinho pra segunda, Aldo. Pra segunda? É, pra segunda entrevista. Não tô no sete agora, que eu não dou mais vinte. Que elas são as maiores vinte vinte. Tanto a gente é por tua conta. Então deixa um abraço aí pra galera. Eu já ia dar beijo pro celular ali. Beijo, galera. Obrigado. Bora fazer essa farra. Todo mundo que gostar, a gente vai fazer de novo. É só pedir que a gente faça de novo. Mas tem que pedir com carinho. E pelo amor de Deus. E aí, ó. Guia podcast. Pô, tem que contar. Essa é a despedida. Vem, vem. Sim, sim. Não, é você que manda. O cara tava com a esposa dele no carro, voltando de Mosqueira. E vinha de Mosqueira. Já tinha ido no Arilhamba, no Morubira. Já tinha ido em tudo. Tava voltando uma luzona, baixa na frente do carro ali, passando a ponte. Aí, não era um disco, voa toda. E Mosqueira? Isso, lá em Mosqueira. Se fossem colários, tudo bem. Que era um chupa-chupa. Aí, o ET desceu e disse. Nosso negócio é amor. A gente podia... Entra aqui na minha nave. Entrou. Bora trocar de casal. Aí, o Perraque olhou pra esposa dele. Ela disse, vambora. Os caras daqui a pouco vão embora pro espaço. Ninguém vai saber mesmo. Vambora. Aí, a Terráquia chegou com o Marciano. Olhou e disse. Mas, porra, só isso. Eu disse, calma. Roda aqui a minha orelha esquerda. Ela rodou, moleque. Olha, gente. Agora, rola a orelha. Enrola aqui a minha orelha direita. Ela... Olha, meu irmão. Tu é doido, pelo amor de Deus. Amanheceu. Quando amanheceu. O Terráquio saiu do quarto. Aquela Marciana é doida. Ela passou a noite inteira rodando minha orelha. Sem efeito nenhum. E a gente ia rodar em porra nenhuma. Então, pronto. Assiste a gente. Tem negócio pra dar nota? Nota? É. Mas, quando é pro dia, dá tua nota aí. A gente tá aceitando nota de oito a dez. Sim. De nove a dez. A gente só tá aceitando nota dez. Só dez. Só dez. Beijo, galera. Beijo, Michel. E aí, eu vou dizer pra vocês aí, ó. Se inscreva no canal, certo? Ativa o sininho. Cansa, pô. Cansa. Cansa, né? Cansa. Tô doido. E aí, você... Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Pra que, quando nós formos fazer o próximo, você seja notificado, entendeu? E possa estar acompanhando com a gente aí o Guia... Guia tá aqui. Guia Podcast. Pronto. Beleza, pessoal? Agora, peraí, peraí. Se tu fosse um peixe... Que peixe? Tu seria o último, o último. Se fosse um peixe. Peixe. Vamos lá. Tu tá marcado pra peixe burro. Nossa, cara. Tá nem perguntando. Então, vamos lá. Um tubarão. Pronto. É que um tubarão... É que o tubarão... Você aprende que o tubarão, ele não adoece e nem dorme. É, pior que é sério mesmo. O tubarão não dorme. Ele fica ali ligado. Pelo amoroso. Só no... Só no Fapo Fapo ali com o rabo balançando. Te ver, te ver, irmão. Olha, mais uma vez, beijo pra todo mundo. A gente vai fazer ao vivo e a outra vai ser entre quatro paredes. Só depende de você. Beleza, galera. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. E até a próxima. Pai. Tchau.